Existem duas partes no nosso cérebro, tá? A parte que cuida do tudo que é racional, tudo que é aquilo que você para, pensa, raciocina, usa a sua energia mental para raciocinar. E aí, por exemplo, é o que a gente usa para linguagem, quando a gente está conversando com alguém, a gente está usando o nosso cérebro, a nossa parte do cérebro que cuida da parte racional. Mas existe uma outra parte do cérebro que é a parte que cuida de todas as emoções, que cuida da parte emocional. Quando você vê algum anúncio falando assim, mostrando todas as características do produto, toda essa comunicação está sendo feita para a parte racional daquele cliente. Já a parte emocional, já é aquela parte que a gente não precisa raciocinar sobre aquilo. É tudo aquilo que já está incorporado na nossa mente, já desde os nossos antepassados. E existem algumas técnicas e algumas táticas que tocam nesses pontos na emoção. E o nosso corpo, para economizar energia, o que ele faz? Ele... existem várias e várias etapas que a gente não precisa raciocinar. Ia ser um gasto de energia muito grande. Então, para economizar toda essa energia, nós temos alguns atalhos no cérebro, que é exatamente são essas emoções. E quando você consegue tocar nessas emoções, fica muito mais fácil do cliente, do cliente falar um sim para você, porque você está tocando nessas emoções. E aí